Escuta isso aí, pessoal! Sendo mais um triturado pela máquina do Flamengo, que não dá condições aos técnicos de fazerem bons trabalhos. Essa é a minha questão. E tem muito mais! É isso daí! Ah, tem que concordar, hein, pessoal? Porque o Tite chegou no Flamengo aí, vindo da seleção brasileira, jogou duas Copas do Mundo, foda-se, 10 anos. Ganhou uma e foi finalista na outra, perdeu pelo detalhe. Aí precisava descansar de novos ares, chegou no Flamengo, aí o Flamengo faz isso com o Tite, realmente tem razão. Que nada, rapaz! Quando o Tite chegou no Flamengo, parte da torcida nem o queria, pelo trabalho que ele vinha fazendo. Retranqueiro, não tem jogada de estratégica. E o resultado é isso daí, fazendo um péssimo trabalho. E a imprensa queria sim que o Tite aí falava que era pro Tite já ter saído. Aí quando o Flamengo manda embora o erro do clube, aí tá de brincadeira, né? Vamos ouvir o que o pessoal aí do F360 até SP Brasil falaram nessa segunda-feira após essa dimensão do Tite. Vamos embora, né? Lembrando que esse é o polo do canal Paradão do Futebol. Chegou por aí, curta e segura. Vamos ouvir a galera. O link já segue aí na descrição do vídeo com forma de crédito. Vamos ouvi-lo. Não foi demitido pelo jogo de ontem, foi demitido pela eliminação na liberdade. Sim, conjunto da obra, né? Antes do jogo de ontem já havia muita gente especulando que ele cairia independentemente do resultado. É claro que o desempenho do Flamengo no jogo de ontem, a coletiva dele, mais uma vez, com algumas respostas, assim, como vinha sendo, né? Estranhas. Isso deve ter acelerado ainda mais o processo, mas a ideia já... Ele cai pela Libertadores, pela eliminação do Flamengo da Libertadores. Então, você... Principalmente. Você falou, né? O professor falou, ah, mais um técnico que cai depois de uma vitória. Você disse bem. Não foi por causa do jogo de ontem. Por causa da eliminação da Libertadores. Então, eu vou... Mas eu também não disse que foi por causa do jogo de ontem. Não, você só falou... Você disse que é uma coincidência com outros três. Perfeito. Mas eu diria que também não foi só por causa da eliminação da Libertadores. Só entre aspas. O time também caiu no Campeonato Brasileiro. A torcida já não gostava do Tite. Não gosta do estilo de jogo. Não é um combo assim, Prat? Claro que sim. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, companheiros. Bom dia, fãs de esportes. Tite cai pelo conjunto da obra. Ele não cai por causa de uma partida. Ele cai por uma campanha que foi muito fraca na Libertadores. Chegando e culminando com a eliminação na última semana em Montevideo. Quando o Flamengo foi eliminado por um time que é pior que ele, que é o Penharol. É por uma campanha no Brasileiro que... O Flamengo se mantém ali entre os quatro melhores. Mas dando poucos sinais, talvez, de uma grande reação, de grandes atuações. Há uma série de situações aí. O Tite, em algum momento... E acho que houve um ponto alto do trabalho durante a Copa América. Quando se imaginava que o Flamengo pudesse perder força ali. E o Tite trabalhou muito bem naquele período de nove jogos, sem jogadores importantes, que estavam com seleções nacionais. E houve uma boa resposta ali. Mas faltou, em algum momento, talvez uma regularidade um pouquinho maior. Houve, em algum momento, uma situação que não tinha uma sequência de bons jogos, de boas atuações. E um lugar de uma exigência muito alta. E um lugar que, além de ganhar, você tem de ganhar, jogar bem e sobrar. E aí a gente pode discutir, avaliação. Porque não tem só o Flamengo, obviamente, para jogar. Tem outros times que enfrentam o Flamengo. Se preparam para enfrentar o Flamengo. E acho que o Tite dava a impressão que contava que o trabalho iria até o final do ano. Não sei o quanto sair agora surpreende o próprio Tite. Eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o teu técnico. Como é que é o nome dele? E aí tu pegou... É o João Felipe do Adoreira. Talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos. Talvez não faça... Também numa situação extraordinária, tanto quanto tu queira. Mas o trabalho e a dignidade podem ter certeza que vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. O torcedor do Flamengo, nesse momento, está feliz com a demissão do Tite. Até que ponto as várias lesões influenciaram? Influenciaram as várias lesões. Influenciou o calendário. Influenciou, para mim, uma falta de planejamento. E aí faz parte da comissão técnica isso também. Influenciaram algumas decisões do Tite. Ele é um tipo de futebol muito burocrático. Que não é o que a torcida gosta. Ele, desde que foi contratado, nunca foi o torcedor, o treinador dos sonhos da torcida do Flamengo. Eu digo ganhar tudo, professor. Desculpe. Eu vou citar um exemplo. Dorival Júnior. Ganhou a Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. Não foi suficiente. E não foi suficiente para a torcida, para a boa parte da torcida e para os dirigentes que criticavam e não renovaram. Não quiseram ficar com o Dorival porque ele poupou jogadores em algumas partidas do Brasileirão. Gente, isso não é querer ganhar tudo? É por isso que eu acho que passa antes... Queria bem, querer ganhar tudo não é um defeito. Tem que querer mesmo. Mas nem sempre você vai conseguir. Ninguém consegue, gente. Eu acho que antes tem um problema em relação a desempenho. Não é só o resultado. Porque o Rogério Senna cai campeão brasileiro. Renato Gaúcho cai vice-campeão sul-americano. O Dorival cai ganhando dois títulos. Chegam de um jeito e saem de outro. É, chegam por cima e saem por baixo. Você vê vários ali. O Renato voltou para o Grêmio, que é a casa dele. Lá ele manda, desmanda, faz o que quer e tal. Então, para ele não mudou muito a situação. Os demais, eles chegam com cartaz e saem desvalorizados. E aí eu vou voltar, Bel, no que a gente tem falado aqui há muito tempo. O Flamengo é um clube com uma gestão financeira poderosa. Agora acabou de fazer um investimento para comprar um terreno, pensando em construir um estádio. Contrata jogadores caros, jogadores de grife e tal. Então, na parte financeira, o Flamengo parece ter uma gestão muito competente. Até porque é uma gestão profissional. Conduzida por profissionais da área econômica. Quando a gente vai para o futebol, a cabeça do futebol é alguém que não é profissional do futebol. É o Marcos Braz, que é um amador. Ah, ele tem experiência, está há muito tempo lá dentro do Flamengo. Está há muito tempo, foi diretor, já tem uns 20 anos ou mais que ele faz parte. Em 2009 ele estava. É, antes disso, já estava. Chegou na época do Edmundo Santo Silva. Quem leva o Marcos Braz para cargos de direção dentro do futebol do Flamengo, cargos menores que depois foram crescendo, foi a gestão Edmundo Santo Silva lá em 2000, 2001. E ele é um cara que tem muito bom relacionamento com torcidas, etc. Mas ele não é um profissional do futebol. Não está preocupado só com o Flamengo. Teoricamente, nem é profissional do Flamengo, porque o cargo dele não é remunerado. Ele está lá como vice-presidente. Vice-presidente não é remunerado. E, sinceramente, o Marcos Braz não é, na minha cabeça, o melhor nome para gerir um departamento de futebol de um clube que tem o tamanho, a dimensão, a grandeza do Flamengo. Ele está lá por questões políticas internas do clube. E isso dificulta o planejamento. Dificulta sentar com o técnico, alguém que estudou futebol, que se preparou para trabalhar com futebol, que sabe todas as questões do futebol. Senta aqui, vamos planejar. Como é que vai ser feita a temporada do Flamengo? É possível encarar as três competições com o mesmo time e ganhar todas as três como a gente quer? Dá para fazer isso? Não dá. Não dá. E eu estou batendo nessa tecla aqui há meses e meses. O Flamengo deveria ter um planejamento diferente. Se quer ganhar nas competições, deveria entender que, para tornar isso viável, tem que mudar o planejamento. Desde o início da temporada. E não se faz. Se faz assim, vamos embora. Vamos levando. Vamos levando. O que dá para botar hoje? O que dá para botar hoje? E esse problema de preparo físico dos jogadores, de jogador chegar quebrado ou vários se lesionarem, isso aí aconteceu com o Renato, isso aconteceu com o Rogério Senna. Renato reclamava muito. Porque a cabeça não muda. E acontece de novo. O planejamento é entregue assim, ó. Quem é o técnico da vez? Eu, professor Celso. Professor, toma aqui. Se vira. Ah, se der errado, eu demito. E a culpa não é minha. Ah, eu contrato o Prates. Prates, toma aí. Vê o que você vai fazer. É multa recisória, eu só pego com multa alta. Eu não seria treinador com multa alta. Tudo bem. Que seja multa alta, eles pagam multa alta. Não tem problema nenhum. Tá bom. Paga multa alta. Então, acho que eu vou. Dá o teu jeito. Aí, daqui a seis meses, não tá bom. Manda embora. Traz outro. E vamos embora. Mas o que pesou também aí, Eugênio, assim, o que, por enquanto, o que até então deixava o Tite no cargo de treinador do Flamengo já há algum tempo, era a dupla Rodolfo Landim e Marcos Brás. O que não pode sair do contexto aí, que tem uma eleição no final do ano. Certamente, internamente, o Landim ficou muito pressionado. E ele tava vendo que a manutenção do Tite era um risco também pra ele não conseguir eleger o sucessor. O Tite pediu pra gente avaliar quando chegasse ao fim. Então, vamos avaliar. Avalie, professor. Qual que fica o saldo? Um campeonato carioca invicto e com um gol tomado. Tite e diretoria abraçaram a causa de que, deixa o Libertadores pra depois, vamos pensar em ganhar do 9 Iguaçu, mesmo com 3 a 0. Botaram o pé muito a fundo ali. É isso. Aí você tem um brasileiro em que o Flamengo abriu mão de muitos jogos importantes por coisas que ele já nem tem mais, como a Libertadores. A queda na principal competição, isso foi fatal. E não jogando nada nessa principal competição. E sendo segundo num grupo em que tinha a obrigação moral de ser primeiro, porque o grupo era fraco. E isso complicou tudo lá na frente. O Flamengo decide uma vaga em Montevidéu por conta disso. Se tivesse uma campanha melhor que a do Peñarol, tinha decidido em casa. Tinha virado muitas coisas. Mas em casa perdeu o jogo, né? Não, tudo bem. O problema não foi decidido em casa. Mas é outra circunstância. Um rápido adendo. O problema não foi decidido em Montevidéu. O problema foi perder em casa. Um dos problemas foi decidido em Montevidéu. Você viu aquela entrada em campo, pela qual o Peñarol até vai pagar multa e o presidente vai pagar satisfeito? Eu vi muita gente emocionada, prof, com essa entrada em campo. Desculpa o adendo. Começou a ganhar ali. Eu também fiquei. Copa do Brasil. Um monte de multa, porque o que eles fizeram lá, teve invasão de campo, teve proibido o sinalizador, um monte de multa. Eles fizeram um evento antes. Essa é outra história. Levaram os campeões de 82 lá, que a Comebol proibiu, eles levaram. Maravilhoso. Maravilhoso. Multa que eles não vão cansar de pagar. O fato é que o Flamengo decepcionou demais essa temporada inteira. Não é porque caiu na última, na Libertadores. São uma Libertadores que não convenceu em momento nenhum. A própria Copa do Brasil agora virou tábua de salvação e era o título menos importante. Então, todo esse estado de coisas. Fora o fato que o Tite é muito identificado como uma escola. Eu nem gosto muito de falar isso porque você alimenta bairrismo, né? Mas é uma escola pauliúcha. Como que é isso aí? Pauliúcha? Essa escola pauliúcha. Pauliúcha? Eu conheço a Paulicedes Vairada. Agora, a Pauliúcha eu não conhecia. A Paulicedes Vairada. Tem alguns técnicos que eles têm um... E isso é histórico, né? Eles têm um trânsito em São Paulo e Rio Grande do Sul. Oswaldo Brandão, Felipão, o próprio Tite. Mano Menezes. Mano Menezes. E isso é o anti-Flamengo. E é só você ver alguns desses técnicos. O Mano no Flamengo também teve esse problema. O cara já chega tendo que contrariar uma expectativa negativa. E o Tite não fez isso. Em nenhum momento ele fez isso. O time dele não foi exuberante em nenhum momento. O time dele só tocava a bola para o lado. E o Rubro Negro não gosta disso. Ontem ganhou o jogo, inclusive, tocando a bola para o lado. Na hora que faz o gol, eu estava falando, mas não é possível. O jogo vai acabar e o Flamengo só fez isso. E numa daquelas jogadas acabou fazendo o gol da vitória. Mas é muito pouco. Foi muito pouco para convencer. O Tite chegou já com essa responsabilidade de botar o time dele para jogar. Como ele calou a boca, por exemplo, na seleção brasileira. Quando ele substitui o Dunga e ele chama alguns homens de confiança, inclusive o Paulinho. Estava todo mundo amado para criticar. Aí as coisas deram certo. No Equador, aquela vitória por 3 a 0. Isso não aconteceu no Flamengo em momento nenhum. Não deu match, como a gente colocou aí em um dos nossos GCs. Por que Flamengo e o Tite não deram match? Está aí de novo. Não deram match porque para dar match precisava daquele algo a mais. Ele precisava surpreender positivamente coisas que o time dele nunca fez. Infelizmente é isso, Tite. Você pediu para avaliar quando chegasse ao ponto final. Chegou ao ponto final. Muito fraquinho. Rafael Prat, gostaria de ouvi-lo também sobre esses assuntos. Avaliação do trabalho do Tite e por que nenhum técnico dura tanto tempo no Flamengo depois de Jorge Jesus. A gente viu a tela ali. Uma lista. O que mais durou, o que ficou mais jogos foi o Tite. 70 jogos, não é isso? Ia dar um ano no cargo, né? Ele chega em outubro. Nós estamos entrando em outubro daqui a pouco. Porque ninguém durou. Rogério Senna foi campeão brasileiro, não durou. Dorival Júnior foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Nem 50 jogos. São Paulo, Vitor Pereira, Paulo Souza. Deu para que ninguém fica. É, eu acho que assim, isso passa por problemas, obviamente, no departamento de futebol. Concordo com o Eugênio em relação à avaliação que ele fez sobre quem comanda o futebol do Flamengo. Ou, se você achar, todos fizeram um trabalho ruim, é isso? E por isso? Não, eu acho que não é a mesma avaliação para todos, Isabel. O que talvez aí, explicando muito no tatequês dentro de campo, se quiser talvez essas expressões, querer ser muito mais catedrático quanto a isso, muitos treinadores que não conseguiram trabalhar no Flamengo, não conseguiram terminar o trabalho, gostam do tipo de jogo dos jogadores mais posicionados. Se fala muito do jogo posicional, que os jogadores mais abertos, em uma faixa do campo, em que a bola muito mais vai até ali do que os jogadores, por exemplo, ficam circulando, têm uma liberdade para jogar. Alguns desses aí que não ficaram muito tempo no Flamengo, pensam assim. E o Tite foi muito por essa linha, até durante a seleção brasileira, quando ele encontrou pontas para convocar na seleção brasileira, e mudou a maneira de jogar. Ele ficou muito impressionado com aquela linha de cinco da Inglaterra no amistoso em Wembley. Ele ficou falando sobre isso durante muito tempo. E aí foi um outro Tite que se viu a partir de então. Eu acho que assim, Abel, não tem uma explicação. É um departamento de futebol que, obviamente, é suscetível a algumas pressões, ou a muitas pressões. É um ano político do Flamengo, isso tem um peso também. Eu acho que talvez em outro momento, se tivesse alguma tolerância dos dirigentes, agora alguns temerosos com eleição não seriam tão tolerantes para esperar o final do contrato. Mas estou com o professor. Acho que o trabalho de campo foi decepcionante. Em campo, pelo material que tem, pelo elenco que tem, eu particularmente esperava mais do Tite. Acho que ele poderia apresentar algo melhor. Mas é um problema que não vem só com ele, vem com outros também. Porque as contusões foram mais uma reta final de trabalho. Não era um trabalho maravilhoso que foi minado por contusões. Sejamos justos quanto a isso, eu tentamos ser justos quanto a isso. Com o Pedro, o time também não estava bem. O que o Pedro fazia, o Pedro resolvia alguns jogos, no 1x0 era gol do Pedro, no 2x1 era gol do Pedro, no 2x0 era gol do Pedro. Então assim, como ele fazia os gols, você perde o jogador que estava fazendo os gols, chamou muito a atenção. Quando ele se machuca, piora ainda. A gente sentiu que não foram apenas as versões, né? O Flamengo teve muitas intercorrências ao longo da temporada. Por exemplo, quando ele chegou no seu melhor momento, que foi, por exemplo, aquela goleada em cima do Vasco, 6x1. Deu um baile no Vasco, jogou muita bola. Foi o último jogo antes da Copa América. Aí saem cinco jogadores para a Copa América. Na Copa América a resposta foi boa. Mas foi uma resposta boa, com um time completamente modificado. E aí esses jogadores, quando voltam da Copa América, a Copa América acabou, por exemplo, com o De La Cruz, que vinha sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Ele voltou arrasado fisicamente e não conseguiu mais jogar. O Arrascaeta é a mesma coisa. Voltou, não conseguiu mais jogar. E você vai começando a entender isso. E aí, eu acho que, sim, tem muita inconsistência no trabalho do Tite. Mas é uma inconsistência em cima de um calendário que não te permite. Ele vai botando quem é possível colocar. Então, um chega, já sai machucado no dia seguinte, que foi o Michael. O Cebolinha, o ano inteiro... Luiz Arugio estava bem, se machucou? É. O Cebolinha, o ano inteiro, jogava, entrava, jogava, machucava. Entrava, jogava, machucava. Aí, quando estoura o Pedro, é o limite. Chega no... Porque era um time que trabalhava muito em função do Pedro. E, assim, é importante a gente falar, Bel, que se cobra mais do Flamengo por tudo que o Flamengo tem de possibilidades. A gente sabe o que representa o elenco e o time do Flamengo hoje. Mas, por exemplo, o Flamengo enfrenta situações que outros times não enfrentam. Ele normalmente vai... O estilo de jogo dos adversários. Ontem, o Atlético Paranaense praticamente não passou do meio de campo. É mais difícil você criar. É, mas vai jogar de peito aberto, Jânio? Vai enfrentar um time que é melhor que o seu, mais poderoso que o seu de peito aberto? Não, então, mas eu estou falando o seguinte. Ah, mas o time tal joga melhor. O time tal se permite jogar no contra-ataque muitas vezes. Ah, eu vou citar aqui o time tal que não sei o quê está jogando melhor que o Flamengo. Mas, vai lá, o adversário desse time tal joga como? Fica trancadinho ali atrás? Então, hoje, a grande questão do futebol é você furar esses bloqueios. Eu acho que o Flamengo do Tite era um time muito burocrático. Era muito toque para o lado, arriscava pouco. E eu acho que, para mim, essa é a grande questão. Isso permeou quase todo o trabalho. Falta de ousadia para tentar algo. Você chega ali na intermediária... Inclusive no jogo contra o Penharol lá em Montevideo. Sim, você tem que tentar. Você tem que assumir responsabilidades. E, na maioria das vezes, os jogadores do Flamengo não assumiam responsabilidades. Eu acho que essa é a grande questão que traz uma má vontade da torcida do Flamengo em relação ao Tite. Porque é muito a cara dele. Vamos tentar a segurança, o equilíbrio. Nada de arriscar. Chegou aqui, tem dois jogadores marcados, eu não vou driblar, não. Só que quando dribla e perde a bola e toma o gol no contra-ataque, aí o mundo cai em cima daquele jogador. E outra, ele precisa se ajudar também. O Tite se ajudar com esse tipo de fala que, por exemplo, nós vamos lá e vamos fazer gol. Ali ele já estava meio no... Aí não faz gol. Aí não faz gol. Aí vai na entrevista, eu não prometi, eu projetei. E pior, ele perdeu. Se perdeu no personagem. Ele é um personagem extremamente erudito. Sempre foi assim. Falando pra uma torcida que é muito popular. Então, ele não comunica, ele não chega, a mensagem dele não consegue chegar. E nas últimas semanas, eu tenho falado aqui sobre isso. Tenho dado declarações, assim, completamente fora de padrão. Como essa, né? Como essa, é uma delas. Então, assim, estava difícil sustentar. Eu não estou questionando aqui o fato dele ser demitido. Porque estava difícil sustentar. Inclusive, eu achei que ele seria demitido antes do jogo de ontem. Não, é difícil o técnico ficar sendo xingado pela torcida, pelo estádio inteiro. Continuar. Não tem mais clima, né? Você não vê reação, você não vê algo diferente. Você não vê... Eu dizia antes do jogo com o Peanol lá. Tem que cortar na carne. Pra ganhar a classificação, o Flamengo tinha que mudar os seus conceitos. Tinha que ser mais ousado, tinha que ser mais agressivo. E não, ele vai, domina o jogo e tal. Toca de um lado, toca pro outro. Mas não conseguia furar. E ele ficou órfão do Pedro. Ele não soube encontrar uma outra solução sem o Pedro. Então, foi isso daí. Realmente, o erro dessa diretoria atual do Flamengo é contratar treinadores que não têm condição de treinar um time com essa força, com esses jogadores. Porque você olha os últimos técnicos que passaram pelo Flamengo. Vamos falar dos brasileiros. Salva o Dorival Júnior, que depois que saiu do Flamengo foi campeão pelo São Paulo. Mas na seleção brasileira, olha como é que está. Renato Gaúcho, como é que está aí na frente do Grêmio? Está brigando pra ser campeão, né? O Rogério Senna aí, que saiu do Flamengo, como é que está aí no Bahia? Tem um bom time, mas está brigando também pra ser campeão, né? Então aí, o que falta para esse time é treinador que tem a condição de dirigir. Um time desse tamanho, com essa dimensão, com esses jogadores. Então é isso daí, né? Vai estar chegando o Felipe Luiz, tem condição sim. Vamos torcer para que venha dar certo, apesar de ser novo. Mas tem futuro, será um grande treinador e já é, viu? Muito melhor do que outros que já passaram pelo Flamengo aí. Vai dar certo sim, né? Vamos contar de regressiva para ser campeão do Brasileirão, né? Faltam 11 jogos para o Flamengo. Está em rodada, mas para o Flamengo são 11 jogos. Tem, nesse momento, são 9 pontos atrás do Botafogo. 9 pontos, mas temos um jogamento que pode cair para 6. Então vamos embora em Copa do Brasil. Vamos buscar também, viu? Essa é a nossa expectativa. Se você chegou por aí, curta e segue. É o polo do canal Paradão do Futebol. Vamos junto, hein?